Detido Stadeu, que história é essa? Conta melhor pra gente. Triste, né Patrícia? O jogo do Botafogo contra o Náutico ficou interrompido por 11 minutos. A polícia entrou em campo. No centro da confusão, um jogador do time carioca. André Luiz, zagueiro do Botafogo. Tava muito nervoso. Depois dessa dividida, reclamou demais do juiz Wilson Senemi. Levou o cartão amarelo. Três minutos depois, discutiu com o zagueiro Everaldo do Náutico. Mais dez minutos, tentou um calcanhar, perdeu e tentou recuperar a bola. O juiz marcou falta e achou que merecia cartão amarelo. Como era o segundo, André Luiz foi expulso. Tentou argumentar, disse que foi na bola, mas já estava fora do jogo. E ao chegar ao banco de reservas, André Luiz provocou os torcedores do Náutico. A polícia foi até lá buscar o jogador. Essa policial tentou segurar André Luiz pelo braço. Ele disse que ia sozinho. A policial segurou de novo. E aí começou a confusão. Policiais tentavam levar André Luiz. E os jogadores do Botafogo tentavam livrar o companheiro. Escudos, empurrões, ameaças. André Luiz conseguiu escapar. E foi em direção ao vestiário. Chegando lá, portão fechado. Rapidamente a polícia chegou. E veio a explicação. Ele vai ser conduzido à delegacia porque ele fez um gesto obsceno para a torcida. Me agrediu, tá certo? Me desacatou. E ainda jogou o objeto na torcida, machucando o torcedor do Náutico. E André Luiz não saiu pelo vestiário. A polícia preferiu levar o jogador por ali, no meio da torcida do Náutico. Por quê? Nós iríamos conduzi-lo pelo vestiário. Mas os cerca de 10 seguranças do Botafogo estavam tentando tirá-lo da nossa mão. Então, de imediato, eu mandei que contivesse todas as seguranças. E fui pelo local mais rápido e seguro que eu tinha no momento. O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, tentou intervir. Mas não conseguiu alcançar André Luiz. Bebeto e André Luiz foram detidos e levados para a delegacia do estádio. O presidente do Botafogo estava um pouco exaltado. E chegando na delegacia, ele desacatou o promotor. E o promotor, de imediato, deu voz de prisão. O Botafogo ameaçou não voltar para o segundo tempo. Mas mudou de ideia. E o clima que marcou o jogo foi esse. Durante o segundo tempo, as reservas do Botafogo se aqueciam ao lado da torcida. E eram provocados. E o Botafogo terminou esse dia triste, levando vários gols. Felipe fez dois para o Náutico. E o segundo foi muito bonito. A bola veio difícil e ele matou com a direita e chutou com a esquerda, sem deixar cair. Muito bem, Felipe. E o Wellington fez o último gol. Náutico 3, Botafogo 0. André Luiz já foi liberado. Fez acordo com a justiça. Vai doar 25 salários mínimos, pouco mais de 10 mil reais, ao Hospital do Câncer de Pernambuco. O presidente do Botafogo também foi liberado, mas não aceitou fazer acordo. Vai responder a processo. Bebeto de Freitas falou sobre a confusão. O jogador de futebol não é bandido. O jogador de futebol não é para sair de campo apanhando, como apanhou o time Botafogo, como a televisão mostra. O presidente do clube não pode apanhar quando vai defender o seu atleta, apanhou também. Então, nós estamos aqui e vamos até o final, porque isso tem que acabar um dia. O jogador Gustavo, do Palmeiras, levou uma trombada que ele não sabe nem de onde veio. Olha como ele ficou. No jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, olha como ficou a bochecha do Gustavo. Pelo menos para a felicidade do Gustavo, o Palmeiras venceu. Não foi com o chute do Diego Souza, porque o goleiro venceu.